Posso ver quanta falta que sentimos de nós em nosso olhar Posso ouvir até a voz do amor pedindo pra gente voltar Oi gente amigo, um forte abraço do Tato Lopes, quero fazer um convite especial pra vocês Para que no dia 19 de julho, a partir das 14 horas, nós não podemos esquecer de curtir a nossa live A live da gratidão gente, vai ser transmitida ao vivo pela TV SDB lá de Guanabina Bahia E quero mandar um forte abraço pro meu querido amigo Edenilton Barbosa e meu querido amigo Mário Mendes E muito obrigado pelo apoio, tá bom? TV SDB, apoiando nós aqui de São Paulo Muito obrigado, o sertanejo agradece, bão também TV SDB, um do sempre além